E Yasmin Brunet resolveu falar sobre seu suposto romance com Luan Santana. Em entrevista à revista Quem, ela disse Ele é amigo, mas acho super engraçado. As pessoas não podem ver homem e mulher juntos, que chipam. É muito doido. Parece que não pode existir amizade entre homem e mulher. Mas, sinceramente, eu acho divertido, porque não está rolando nada. Ela tem 35 anos, ele tem 32 e ela reforça que apenas a amizade é o que rola por ali. Tanto com o cantor, quanto com a irmã dele, Bruna Santana, com a qual o modelo afirma ter muitas coisas em comum. Especialmente o caráter e os princípios. Yasmin está solteira desde janeiro, quando terminou seu casamento com o surfista Gabriel Medina. Aparentemente, os dois continuam solteiros e na pista. E este boato passou como um meteoro. Mas e você? Gostou do vídeo? Comente, curta, compartilhe e se inscreva no canal Fofoquitas Estelares.